Um casal de Blumenau no Vale descobriu um passatempo que já rendeu até prêmios, colecionar orquídeas. Eles têm mais de mil plantas em casa e viajaram o país todo participando de concursos. É um passatempo que exige muita dedicação. Quando o seu Osmar chega em casa do trabalho, ele fica cuidando das flores até anoitecer. Ele aproveita os finais de semana para passar ainda mais tempo com as orquídeas. Em sábado, como a gente não trabalha na empresa, então a gente está o dia todo em função delas. Em domingos também, sempre na parte da manhã, a gente está em função delas. O casal começou a cultivar as plantas em 1999 e hoje já são mais de 5 mil orquídeas. Eles acompanham todas as etapas da flor, desde quando ela está pequenininha assim até quando ela fica pronta, linda desse jeito. Ao longo dos anos, Osmar e Miriam participaram de inúmeros concursos e levaram muitos prêmios e medalhas para casa. Dentro da coleção, os dois têm uma espécie bem especial para o estado de Santa Catarina, a Laélia purpurata. Ela foi adotada em 1983 como símbolo do estado. No início, os açorianos chamavam isso aqui, a folha dela de bainha de faca, porque é uma folha estreita assim e alongada. Ficou por um tempo assim conhecida como bainha de faca, mas hoje é a nossa flor símbolo do estado de Santa Catarina. A planta merece cuidado em todos os momentos. Não comprar já, porque ela é bonita, eu vou e depois que acabou a flor, vai lá e joga num canto e deixa morrer. Pega e cuida, molha e cultiva que no próximo ano, a orquídea não é o ano inteiro que dá flor, é uma vez por ano. Ter um orquidário é motivo de satisfação. Cuidar das flores em todas as etapas traz um sentimento de gratidão enorme para o casal. O trabalho valeu a pena, é assim, a gente não para, não pode, na orquidofilia não pode parar. Você sempre tem que estar em movimento, adquirindo conhecimento, entrando em contato com as pessoas, onde surgiu coisa nova, sempre correr atrás, sempre para você estar atualizado junto com os demais orquidófilos. É assim, né? É assim, né?